A última vez que eu vi dois homens discutir por causa de uma mulher, sabe o que aconteceu? Igual outra vez. Sabe o que é que aconteceu? A última vez que dois homens discutiram por uma mulher... O quê? Um deles morreu. Pronto, ok. E ela ficou feliz. Imagina quem é que vai ser agora. Feliz. Pepepepe. Com o brado, mulher. Mulher é sedutora.